Estamos de volta, 10 horas 11 minutos. Prefeito, o senhor está nos ouvindo melhor agora? Estou ouvindo bem. Opa, e a gente também, nós conseguimos captar a sua voz. Vamos então, aquela primeira pergunta que eu fiz foi exatamente sobre o boom econômico, populacional, a vida cresceu muito aí no Eusébio, mas assim como toda cidade que avança, que ganha notoriedade também nos seus aspectos sociais e econômicos, tem os desafios e quais foram esses desafios que o senhor tem enfrentado? Em primeiro lugar, resumir os desafios na frase crescer com sustentabilidade. Com isso, nós tivemos que cumprir rigorosamente o planejamento feito para 20 anos, que é adequado tempo a tempo. Então, nós procuramos resolver a saúde, tendo posto de saúde em todas as localidades, hospital e os demais equipamentos, educação, um desenvolvimento social e trabalho que acompanha esse crescimento. E focamos muito forte, nesses últimos quatro anos, na mobilidade urbana, asfaltando ruas, abrindo ruas, fazendo vias, iniciando, como agora, nesse próximo domingo, a primeira ciclofaixa do Eusébio e até o final do ano, se Deus quiser, teremos mais ou menos seis ciclofaixas. Enfim, estamos preparando o dia após dia a cidade para o desenvolvimento que ela está recebendo. Ok. O que é que o senhor conseguiu cumprir de promessa nesse tempo? Eu creio que todas as promessas foram cumpridas. Eu até digo, não nesses oito anos, nos primeiros oito anos que eu passei, nos primeiros quatro anos, nós tínhamos 40 promessas. E só teve uma que não pôde ser cumprida, que era posto de saúde aberto 24 horas, e, na época, a violência era tamanha que nós não tivemos a possibilidade de implementar. E hoje não há necessidade disto, até porque nós temos carro nas localidades trazendo para a UPA, para o hospital, quando necessário, qualquer hora do dia e da noite. Agora, o senhor tem tradição na política, já foi parlamentar, isso garante mais experiência para a gestão, para gerir? Como parlamentar, como vereador de Fortaleza, que eu acompanhei todos os problemas de uma cidade enorme como é Fortaleza, me deu muita experiência para enfrentar dificuldades, principalmente na negociação entre o que se quer e o que se pode fazer. Como deputado, acompanhando as diversas cidades do estado de Ceará, eu pude ter a vivência das cidades maiores e menores. Isso ajudou muito, mas eu creio que, acima de tudo, ouvindo as pessoas é a melhor forma de bem enfrentar os problemas. Prefeito, aproveitando o senhor falou sobre a questão da mobilidade, um dos destaques foi a questão dos ônibus. José, o senhor pode falar um pouco sobre essa situação do transporte público e também da mobilidade como um todo, porque com esse crescimento populacional, imobiliário, no Eusébio, acabou gerando também o crescimento dos veículos. Eu considero o transporte regular urbano de Eusébio Trui, o Trui virou sinônimo de ônibus. Você pergunta para uma criança, o que é isso? Mostrando o ônibus para ela e ela diz que é o Trui. Então, virou esse sinônimo. Então, o Trui, que é o transporte gratuito, nós começamos com quatro linhas, com ônibus vazios, pela metade ali. Hoje, nós temos 13 linhas, andando para toda a cidade de 5h30 da manhã até 11h da noite, levando e trazendo todas as pessoas a custo zero. Eu considero o maior benefício social, o maior programa social da cidade, que é mobilidade urbana a custo zero para todos. Isso é muito importante, é feito e compromete menos de 1% do orçamento da cidade. Prefeito, aproveitando essa questão da mobilidade, os ouvintes estão mandando mensagem, falando sobre os acessos lá do Eusébio. Com esse crescimento, acabou tendo uma bolha ali na questão das ruas, recebendo muito fluxo de veículos. Estão perguntando aqui, com relação à abertura de novas vias, novas avenidas, os acessos fluírem mais para a cidade. É, nós temos a CE040 estadual, que nós defendíamos ela com a paralela, aquela via paralela, mas foi feita sem a via paralela. Hoje, a CE040 está dando o engarrafamento nos momentos de pico. Nós temos a CE010, que ainda está fluindo com muita facilidade, que liga para a do futuro. E nós estamos fazendo uma ligação do anel viário, ali no antigo Clube do Vaqueiro, entrando no Coité, lá na Testimônio de Jeová, para desafogar a CE040 nas pessoas que vêm da BS116 e do anel viário. A ponte já está sendo finalizada, e quando ela estiver finalizada, eu creio que 50% do tráfego que vem pelo anel viário estará entrando por lá, porque tanto pode entrar dentro do Eusébio, como o Ipoa, Quirais, ali, Tapuio, Telha, Camará, por essa via sem pegar a CE040. Então, é muito importante essa via. Temos uma projetada, que é uma via Beira-Rio, que é o futuro da mobilidade no Eusébio, que vai margear todo o Rio Coaçu até chegar na BS116. Serão 20 quilômetros de via. Nós vamos deixar, até o final do ano, pelo menos trafegando em estrada de terra, 6 quilômetros, isso aí nós vamos deixar funcionando, e já vai melhorando a via urbana. E o que é mais importante? A via que liga o Eusébio à BR-116, passando pela cidade Alfa. Ainda ontem, eu tive essa felicidade. Uma pessoa vinha falar comigo e levaria 25 minutos para me encontrar. Encontrou um engarrafamento na BR-116, entrou pela cidade Alfa, e os 25 minutos que ele levaria para me encontrar foram resumidos em 5 minutos. Ou seja, se encurtou de 25 para 5 minutos o tráfego da BR-116 lá no Santo Antônio, na Pedra, com o autódromo dentro do Eusébio. Já é a mobilidade sendo pensada, sendo criada, antenada com o desenvolvimento urbano da cidade. O planejamento urbano requer muito esse pensamento lá na frente, no futuro, de gerações, principalmente com o crescimento populacional. Nós temos um norte de cumprir o plano diretor. O plano diretor não pode sofrer muita interferência. Então, muitas vezes, a gente desagrada as pessoas que querem aprovações de projetos, de acordo com o plano diretor. Isso não pode acontecer. E o plano diretor, nós temos dificuldade ainda de ser cumprido, porque tem a dificuldade urbana de mobilidade nativa, que é aquela que já existia na cidade, ainda quando ela é distrito. São ruas estreitas, mas dentro da projetada do plano diretor, toda construção que for feita nesse estrecho tem que obedecer já a norma do futuro, com alargamento de vias, de calçada e de determinadas construções serem proibidas. Prefeito, nós estamos conversando com a Silom Gonçalves do Eusébio. Em segurança, é um tema comum no debate da população. Como é que a cidade está enfrentando isso? Donato, você que sempre acompanhou esse tema, em 2009, eu fui notificado e até ameaçado de processos, até pelos órgãos mesmo de controle. Fui questionado pelo Ministério Público sobre o meu direito de criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Foi a primeira secretaria criada no Estado de Ceará. E hoje muitos municípios já têm essa secretaria. Isso nos deu a oportunidade de acompanhar pessoalmente o desenvolvimento da segurança no nosso município, porque nós tínhamos já naquela época o GGM, que era o Gabinete de Gestão Integrada, onde eu colocava todas as entidades na minha sala, fazendo uma discussão a cada dois meses. E enfrentamos aquele maior movimento de criminalidade daquela época. E conseguimos superar. A nossa guarda municipal, que eu entrei, que tinha 30 guardas municipais, hoje nós temos 200, quase 230 guardas municipais, ou seja, mais de sete vezes o que nós tínhamos antes, com nove viaturas, com motos. Enquanto o raio fez o raio, colocou a segurança estadual, colocou o raio aqui na cidade, nós fizemos o Getan, que é o super raio, é o raio dos guardas municipais. Todos eles com armamento, treinado pela polícia, e autorizado pela Polícia Federal. Enfim, nós estamos aguardando agora o próximo ponto, que é o Congresso Nacional colocar os guardas municipais como agentes de segurança. Aí você vai ver que muitas cidades que estão acreditando nisso vão melhorar o seu sistema de segurança. Chegou-se até a dizer que muitos fugitivos da justiça carioca ganharam espaços no Nordeste para realmente iniciarem uma vida por aqui, e que essa área do Eusébio teria sido eleita por eles. O senhor concorda com isso? Eu creio que eles elegeram, mas se desviaram para as cidades vizinhas. Você viu o boom de violência crescer mais nas outras cidades. Aitinho, Horizonte, Aquirais, eles fugiram um pouco para lá. Como essas cidades também estão tentando copiar o modelo de segurança que nós tivemos a felicidade de implantar aqui, que tivemos um sucesso, eu creio que vai haver uma fuga também dessa criminalidade para outros setores. Mas daqui nós temos o desenvolvimento da segurança muito boa. Existem problemas, as facções são problemas, mas nós não temos tido um índice de violência além das outras cidades. Eu creio que o Eusébio está no caminho certo. Nós tínhamos criado aqui um centro de comando integrado, junto com a polícia, com a Secretaria de Segurança do Estado, desde a época do André Costa. Passamos pelo Sandro Caron, passamos pelo Samuel. Agora vamos conversar também com esse secretário atual, o Sá, e nós vamos manter isso. Aqui nós temos um centro que recebe a denúncia de que está precisando de apoio na área de integrado de segurança 13, e daqui mesmo, no nosso centro, parte o comando para chegar à solução ao local que foi agredido. Então, tudo isso montado pela Prefeitura, em conjunto com o governo do Estado e com o secretário de Segurança. Nós vamos apresentar o novo secretário para manter essa parceria, porque eu creio que ela é o caminho que está dando certo nos índices de violência diminuídos que nós temos aqui na nossa cidade. Ok. A gente vai fazer um intervalinho bem rápido aqui, e voltamos já falando sobre a área política também, as questões políticas relacionadas ao próximo pleito. Já, já, 10h25. que tá em seguida. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Previsão de investimentos para a região da Precabura A Precabura Ela sofreu uma grande modificação com a CE-010 Houve um redimensionamento do bairro Então, quem vem da Praia do Futuro Que fica à direita da CE-010 A partir da Manelma Avenier Agora é Precabura E tem um grande desenvolvimento lá Provocado, ou seja, estimulado pela Fiocruz Fiocruz que está para receber nos próximos meses Investimento muito alto da Mil Manguinhos Que vai gerar muito emprego e renda aí no bairro Dizer também que nós asfaltamos nos últimos anos Todas as ruas da Precabura nativa E nos últimos quatro anos asfaltamos muitas ruas E fizemos pavimentação em Pedra Tosca Das que ainda não tinha Aí no antigo Cararu, agora nova Agora Precabura, né? Estamos fazendo melhorias no colégio Temos também já licitando a ampliação De outro colégio aí na área E estamos buscando um terreno Para fazer um posto de saúde deste lado Porque eles são atendidos do outro lado da CE O posto de saúde que era Precabura Com a CE ficou Cararu E nós estamos procurando fazer um no próprio bairro Que vai ficar perto desse Mas você não terá que atravessar a CE-010 Que logo, logo ficará com muito tráfego, né? Então, temos previsão de recuperação Da Rua Sorocaba e Rua Fortaleza Que a quadra invernosa ampliou alguns buracos Fizeram verdadeiras crateras Nós vamos resolver logo que terminar o inverno Estará resolvida essa área E com isso vai ficar muito boa Toda a pavimentação aí do bairro E temos também licitando a recuperação do ginásio Que tivemos que retirar o teto dele O telhado de ferro Estamos planejando já Fazer a licitação para o adoro de serviço Na recuperação do ginásio Com isso, a Precabura estará bem atendida Em todos os seus setores Ok Prefeito, o senhor deixou a presidência do PL Após a movimentação da ala mais bolsonarista Foi uma negociação harmoniosa? Foi uma forma de deixar o partido com mais liberdade De atuação nesta eleição próxima Que é a eleição municipal Para que ficassem bem à vontade Continuo antenado com a direção nacional Com a direção estadual Buscando sempre melhorias para o partido Apesar de, nos interiores, tive dificuldade de compor a chapa Mas o PL está antenado conosco no Eusébio Apesar dos candidatos estarem disputando pelo PRD Agora eu pergunto também Com relação aos planos do partido Para as eleições deste ano O PL está focado principalmente Na cidade de Fortaleza Então, há um direcionamento da estadual E da nacional Para ter um foco todo especial Na candidatura do deputado André Fernandes Em Fortaleza Também tem Calcaia Também que é a cidade mais disputada Do estado de Ceará, talvez Então, tudo isso faz com que o partido tenha esse foco E os interiores vão ter mais dificuldade Por conta disso Quando se foca em um determinado local Os outros gemem um pouco Agora, o seu filho é prefeito de outra cidade A sua esposa é deputada O senhor não esconde o desejo de expandir Sua influência política pela região metropolitana Quais são os planos políticos e eleitorais Seus, seus e dos seus aliados Eu tenho um foco particular, direto Em Eusébio Aquiraz Que sou eu, prefeito de Eusébio E o meu filho, prefeito de Aquiraz Nós temos esse foco especial Mas nas outras cidades todas aqui do Cinturão Nós temos participação ativa nas campanhas E nós esperamos ganhar praticamente todas Eu creio que de Itaitinga até o Fortin Nossos aliados estarão vitoriosos na próxima eleição Ok, prefeito A gente agradece a sua participação aqui Nessa entrevista Desejando sucesso na sua atividade Muito obrigado pela participação Muito obrigado a vocês Esse foi o gestor da cidade de Eusébio A Silom Gonçalves Participando